E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de Anime Devils É gente, é, depois de muito tempo, o complicado desse jogo é isso gente, depois de muito tempo o jogo vai lançar o Update 3 Como vocês sabem, realmente vocês sabem, tem o Update 2 e tem muito tempo, claro, tem muito play jogando? Tem Porque tem muita coisa que vocês devem fazer no jogo, então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos de Anime Devils, se vocês apoiarem muito esse vídeo, eu vou estar trazendo muitos vídeos incríveis desse jogo Hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente para vocês Estarem usando e ganhando muitas gemas e muitas esmeraldas aí, que eu falo gemas, diamantes e muitos coins aí Eu estou com 36 mil de coins, né? E aí é o seguinte gente, finalmente vai lançar o Update 3 com o novo secreto Aí do jogo, um novo secreto, super secreto, vai lançar o Update 3, realmente E essa, o Update vai ser Kaiju, Kaiju o nome do anime, né? É um anime muito sensacional, então o que é que vocês devem fazer? Formar muitos diamantes, porque diamantes vocês tem missões aqui, missões diárias, missões de Weckley, né? No caso, missões muito top, que é o Weckley Login em 4 times, tá vendo? E andamento progressinho de 1 de 4, Weckley Play Trim, vocês devem fazer tudo isso aqui neste jogo aqui Weckley Challenge 1, Weckley Kills 1 e também muitas coisas você vai ganhar Gemas, objetos diamante suado, dados arriscados e também ouro, que é cristal de tiraços e gemas, como eu falei para vocês, 260 Mas antes disso, vocês de fazer essas missões de Infinity Milde, missões semanais, missões diárias Vocês têm que usar os códigos Gente, esse novo secreto vai vir, vai ser muito top Pode ser aquele personagem que se diga de passagem, pode ser um personagem muito merda, muito quebrado do jogo, né? Então é o seguinte, para usar os códigos é simples, tá vendo aqui, ó Clica aqui, neste aqui, ó, tá vendo aqui, tipo, onde você vai clicar em AFK, desafios, tabela de classificações, raids, trocado, invocação, história Mas você clica nos três pontinhos e aqui nos três pontinhos, eu estou no nome e códigos Você em código, você tem o nome, anime, arroba, anime, underline, defedris Você vai colocar todos os códigos relativos, tá vendo o tweetinho aqui, agora é X, né? Nem tweet mais, é X Então, vamos colocar todos os códigos funcionando Então, é bom vocês fazerem isso, focar no level 50+, como eu falei para vocês em todos os vídeos Eu foco em vários outros jogos, Blocks for Wids, All Star e vários outros jogos E aqui, você tem que estar no level 50+, para você colocar seis personagens e seis personagens incríveis Como vocês estão vendo aqui, para conseguir levels é fácil Tá vendo aqui, ó, eu tenho esse personagem, Mythical Tenho esse personagem aqui, Mythical É esse personagem aqui de trade que vocês podem estar conseguindo E vamos lá, sem mais enrolações, vamos colocar os códigos aqui, beleza? Então, vamos para o primeiro código O primeiro código é esse aqui, Members Ó O primeiro código é esse aqui, galerinha, ó Esse aqui, Update 2 Esse código eu já usei, você vai ganhar 650 diamantes 650 gemas Para você estar tentando pegar os melhores personagens Para pegar os melhores personagens, você tem que clicar aqui E clicar em Invocação, beleza? Clicou em Invocação, você vai tentar pegar os personagens míticos, secreto E vários outros aí Ledário Raro E também, personagem épico Então, Update 2 Vamos lá, mais um código Então, 600 gemas aí no Update 2 Mais um código aí Indique Um código muito fácil IDK Indique É o código que vai te dar aí mais gemas aí Mais diamantes perfeitamente para você, beleza? Vamos mais um Mais um código que vai te dar 500 gemas 500 diamantes Thanks Eita, thanks Então, vamos só colocar os códigos que estão funcionando, gente Esse código não está funcionando, já vamos tirar Vamos já colocar os códigos que estão funcionando Então, coloca Hide Sari Cole Hide Sari Cole Então, mais um código Esse código está funcionando perfeitamente Bora, mais um Esse código vai te dar 500 gemas 500 diamantes, beleza? Vamos lá, mais um código Solver 4 Delay Solver 4 Delay Mais 400 gemas Solver 4 Delay Colocou esse código Vai ganhar 400 Ou 500 diamantes Mais um código aí para vocês De 500 gemas Muito código de 500 gemas Thanks Eu já usei todos os códigos Então, thanks 400k, beleza? Thanks 400k Vamos mais um código Mais um código aí para vocês Vamos lá Dayu Dayu 100m Dayu 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 100m Mais 500 gemas para vocês Mais um código funcionando perfeitamente Beleza Tudo minúsculo Mais um código top Mais um código sensacional Mais um código WC-4HT WC-4T 4HT É Mais um código de 500 gemas Mais um código incrível Um código top para vocês Mais um código incrível Colocou o código Adopt 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 Um código que vai te dar 250 só 250 gemas Vamos mais um código Estou com 1.592 Claro, consequentemente eu tenho que fazer as missões Tem que estar jogando mais Por exemplo, né? Então vamos lá Mais um código Mais um código para vocês O código Esse eu achei ruim Aquele 250 E esse aqui Subcall Só vai te dar 50 50 gemas 50 diamantes Ó, para vocês verem Para vocês terem noção Ó, se eu clicar em invocação aqui Aqui é invocação Tá vendo? Invocação Wills, tanks Tá vendo? Ó, todo mundo tá aqui Startdirt Que é no caso Startd Que é no caso gemas Ibis hour Que é no caso Limitado Aqui ó, piedade Eu tenho Posso comprar 10 Tipo Se eu tentar pegar aqui Ó Vamos lá Se eu gastar 500 Para vocês terem noção Ó Vendido automaticamente Quando Separadamente Você consegue Um personagem É Um personagem Vamos dizer Mítico Ele já aparece Então no início Já aparece Senão tem que ficar A estrela Tem que ficar Muito diferente Beleza? Então vamos lá Gente Vamos colocar os outros códigos Que estão funcionando Perfeitamente Beleza? Clicando aqui O código Vamos lá Mais um código Os códigos que eu vou passar agora São todos os códigos de YouTube Subi 2 Subi 2 To And Boy Game 50 gemas Beleza? Subi 2 To And Boy Game São todos YouTube São só 50 diamantes Mas para quem não usou É muito bom, né? Subi 2 Jonas Liz Subi 2 Jonas Liz Mais 50 gemas Colocar aí Subi 2 Jonas Liz Mais um código aí Subi 2 Rick Time Subi 2 Rick Time Mais um código aí Subi 2 Mosquim Mosquim Mais um código aí Mosquim Mosquim Mais um código top Para vocês Subi 2 Karins Mark D Karins Mark D E Subi 2 Nag Blocks São esses Nag Blocks O nome Então Esses são os códigos Então gente Se preparem para a atualização Farm muitas gemas É muito fácil Fazendo com essas missões Você vai conseguir Gemas infinitas Tá vendo? Windy Vilange Final de 2 Complete 30 waves Windy Mil Vilange E aí 250 gemas 350 gemas 250 Diário Eu posso conseguir aqui No diário 150 na challenge 2 Complete 3 challenge Dual quest completo Eu preciso fazer o que? Complete todas as missões diárias Que é no caso 300 animes Que eu vou ganhar 35 Com o multiplayer 2 Com dois personagens Que é a 30 waves Com outro play Story Complete 2 story modes E aí Playtime Essas missões são muito fáceis Aqui vem as missões Semanal Que é uma missão de challenge De kills E aí vai sucessivamente Beleza? E aqui É como eu falei No modo infinito Vocês vão estar conseguindo Beleza? Então Isso é fácil É rápido Você vai conseguir Levels rapidamente Vai conseguir Personagens incríveis Personagens sensacionais E personagens que vai te ajudar Muito no jogo Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De Ó Anime Death Deles É gente Anime Death Deles Então É isso Valeu